Como posso entender um amor tão grande assim Ao ponto de seu filho entregar Pra morrer por mim Sou constrangido por este amor Enlouquecido por ti, meu Senhor Tu és a razão do meu existir Minha vida eu te dou Como posso entender Um amor tão grande assim Ao ponto de seu filho entregar Pra morrer por mim Sou constrangido por este amor Enlouquecido por ti, meu Senhor Tu és a razão do meu existir Minha vida eu te dou Inexplicável É viver para ti O meu prazer é te servir Meu prazer é te servir Jamais te esquecerei Tua magia está em mim Sou teu filho E tu és meu Deus Deus Como posso entender um amor tão grande assim Ao ponto de seu filho entregar Pra morrer por mim Sou constrangido por mim Sou constrangido por este amor Jamais te esquecerei Jamais te esquecerei Tua magia está em mim Sou teu filho E tu és meu Deus Deus Inexplicável Inexplicável é Viver para morrer Viver para morrer Viver para morrer Viver para ti O meu prazer é te servir O meu prazer é te servir Jamais te esquecerei Tua magia está em mim Sou teu filho E tu és meu Deus Meu Deus Tu és meu Deus Tu és meu Deus